Parabéns aos alunos Galera, finalizou, acabou galera Até o próximo 2023 Deu muita gente, muitas pessoas participou Parabéns, apoio também do menino, parabéns a você Acabou, até o próximo evento de 7 de setembro aí, beleza? Tamo junto Inscreva-se no canal, que foi inscrito Oh, perdão colega Aqui a animação aqui, é uma coisa só Viu? Desfilos foi realizados em 7 de setembro aqui em Urupu e Minas Gerais Beleza? Tamo junto Abraço e aguardo vocês nos próximos eventos de 2023 aí Ó pra você ver pessoal, o tanto de gente que esteve aqui Muita gente, mas muita gente mesmo participou Pra fazer essa grande homenagem Da proclamação da nossa independência do Brasil Lembrando sempre vocês que foi realizada Dia 7 de setembro de 1822 E desde 1956 Declarou feriado nacional aqui no Brasil, beleza? É isso aí, tamo junto Até o próximo vídeo Nós todos com muita saúde Muita gente, graças a Deus Em nome da Prefeitura Municipal de Educação Galera Fiquem com Deus, abraço galera, tchau